Em Jesus, e contigo sempre caminhar na luz Sendo como o povo de Deus comunhão E dos meus pecados purificação Glória a Deus! Sim, oh meu Senhor, quero seguir-te, oh Deus de amor Sempre de servindo, e também dando a Ti louvor Glória a Deus! No Teu bom serviço tenho eu prazer Nele muita graça eu vou receber Sempre falarei assim do Teu amor E de glória ficaria meu salvador Sim, oh meu Senhor, quero seguir-te, oh Deus de amor Sempre de servindo, e também dando a Ti louvor Glória a Deus! Também tem sentimento e verás saber Para sempre eu fazer o Teu querer Sim, oh meu Senhor, quero seguir-te, oh Deus de amor Sempre de servindo, e também dando a Ti louvor Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou seguir-te, oh Deus de amor Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória ao meu Senhor, quero seguir-te, oh Deus de amor Sempre te servindo E também dando a ti louvor